Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais uma antevisão e hoje trazemos o clássico futebol com o Porto Sporting que vai acontecer este sábado, dia 20 de agosto e que promete ser um excelente jogo de futebol ainda por cima início da época as equipas não têm aquele medinho de perder pontos e provavelmente vão até arriscar e dar-nos um belo jogo. Na equipa do Porto vamos ter então Diogo Costa, Marcano, Pepe, Zaidou, João Mário, Uribe, Gruites, Pepe, Otávio, Eva Nielsen e Taremi. Já do lado do Sporting escolhemos Adan, Inácio, Coates, Neto, Mateus Reis, Ugarte, Morita, Porro, Pedro Gonçalves, Trincão e Edvard. As táticas podem ver aqui em cima, temos aqui, já fizemos a do Sporting e também fizemos a do Futebol Clube do Porto desta época por isso podem testá-las e ver aqui em cima como está aí a aparecer. Antes de continuarmos peço-vos então deixem o like, subscrevam o canal e vamos então ao início deste clássico. Começa o jogo que sai o Futebol Clube do Porto com a bola. Aí está Ivan Nielsen, perde a bola para o Sporting, Inácio, Eduard, Ugarte, Eduard e bola recuperada. Não, falta. Sai o primeiro amarelo. Aí está, Uribe. Aos dois minutos de jogo, poderá ser importante, Sérgio Conceição não gostou, mas poderá ser ali importante. Ali o médio mais defensivo já amarelado, complicado, livre para o Sporting, Pedro Gonçalves que vai bater, número 28. Jogo no Estádio do Dragão. Como se pode ouvir a claque lá atrás. É o remate. Encaixa bem. E o Costa. Primeiro remate à baliza por parte do Sporting. Onde está o Porto? Aqui cinco minutos de jogo. É Uribe. Pode pôr em Taremi, não. Decide pôr em Zaidu. O centro. É fácil. Fácil para a dan. Bem fácil para a dan esta bola. Curiosamente não foi assim grande coisa, há que dizer. Ui, a dan grande perdida. Que falho o remate. Ao lado, acho que ainda bate em Coates. Mas que é isto? A dan a tentar pôr no colega. Meteu nos pés de Taremi. É, bate ali. Bate ali no ombro de Coates. Remate. E por isso não vai para a baliza. Mas que perdida. Aí está. Onze minutos de jogo. Porto no ataque. Otávio. PP. Otávio. Não, perde a bola. Tente-se ir ao Sporting. Não. Recupera o Uribe. Eva Nielsen. Pode ser o remate. Não, Adam. Muito atento. Esta bola era perigosa se chegava aos pés de Taremi. Adam põe na frente. Recupera o Sporting. Não. Recupera o Porto. Porto ali muito forte no meio-campo nestas. Não. Recupera o Sporting. Pode ser em contra-ataque. Ah, o Sporting. Muito bem. Mete em Trincão. Não. É porro. Mete em Trincão. Pode arrematar. Não. Que mete em Adas. O remate. Diogo Costa. Grande defesa. Poderia ter sido o primeiro do Sporting. Ali grande lance. Que é João Mar. Otávio. Mete em Gruitch. Que mete para trás. Tinha ali mais opções. PP, Uribe, Taremi. PP. Uribe. Mete em Taremi. Mete em Ivanilson o remate. E agora é vez de Adan brilhar. Muito bem. 34 minutos de jogo. E estamos a assistir aqui a um belo jogo. Um belo lance de perigo. 41 minutos de jogo. Ver aqui. Adam. Mete na frente. Não. Recupera o Porto. Uribe. Continua. Uribe. Passou por 2. Mete em Taremi. Evanilson no remate. Que grande defesa de Adan. Esta sim. Esta foi enorme. Esta era um remate mesmo para golo. Enorme esta defesa. E canto para o Porto. PP. Pode-se entrar. Não. Mete em Taremi. Mete em Evanilson. Mete em Pepe. Uribe. Pepe. Evanilson. Pode rematar. Mete em... Ai, 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 ai. Que se a bola sobrava para Taremi. Aliada. Muito atento. Aí está. Porto aqui no final. No final da primeira parte. Com mais ataques. É Uribe. Pode pôr em Taremi. Ui. Acaba o jogo. Não sei se não era penalti. Mas acaba o jogo. Um 0-0 no intervalo. Aquele corte foi assim um bocadinho. Há que dizer. Aí está Taremi. Tentativas. Uma. Goal 0. 0-0 neste Porto Sporting. Está a ser um jogo bastante animado. Há que dizer. Está a ser um jogo bastante interessante. Vamos para o início da segunda parte. Sai o Sporting agora. Pedro Gonçalves. Aqui 50 minutos de jogo. O Garte. Mete em Mateus Reis. Ser perigoso. Pode-se entrar. E ali resolve Diogo Costa. Tinha já a Eduard ali a vir. Morita. É o contrato de Sporting. Trincão. Estamos aí com 54 minutos de jogo. Trincão. Trincão aqui. Do lado esquerdo. No caso do lado direito do Sporting. Morita. Porro. Pedro Gonçalves. O Garte pode ser o golo. O que acaba de perder o Garte. E que defesa de Diogo Costa. Mas este estava completamente isolado. Não se pode falhar isto. Grande defesa de Diogo Costa. Enorme. Enorme defesa de Diogo Costa. Jogo já com muitos lances para golo. E até agora nenhum. Os guarda-redes sentado em grande. Incrível. Esta defesa foi também enorme. Não é só Adan que tem empregado. Mas Diogo Costa também. Já salvou para aí em duas ocasiões. O futebol clube do Porto. Sai Zaidou. Entre a Vendel. Eu juro que é que isso poderá dar ao foco do Porto. Esta mudança do lado esquerdo. Diogo Costa. Mete na frente. Recupera o Sporting. Trincão. Pedro Gonçalves. Trincão. Mateus Reis. Pode. Não. Perde para Pepe. Não. Recupera. Trincão. Pode arrematar. É o que faz. Diogo Costa. Enorme. Outra grande defesa. Os guarda-redes estão em grande neste jogo. Outra enorme defesa aqui. Trivelada. A Quaresma. E Diogo Costa. Incrível. Espetacular. Cante para o Sporting. Não. Substituição. Sai João Mário. Entre a Cardoso. E do outro lado sai Edwards. E entra Ribeiro. Morita. Com a bola. Mais o ataque do Sporting. 63 minutos. Morita. Porro. Sporting aqui a tentar construir. Morita. Trincão. Pedro Gonçalves. O guarda. Uh. E Diogo Costa. Muito atento. Poderia ser mais um lance perigoso. Diogo Costa. Logo na frente. Para tentar apanhar a defesa do Sporting. Assim um bocadinho desequilibrada. Aí está. PP. Vendel. Pode pôr na frente. Não. Não é o que faz. Continua. Progredir com a bola. Vendel. Pode-se entrar. Não. Volta para trás. Ali tenta passar. Passa por Coates. Que veio tentar recuperar a bola. Vendel. Continua Vendel com a bola. E a Vanille. Se pode rematar. Mais uma defesa de Adan. Mais um remate. Que podia dar golo. E mais uma vez os guarda-redes a mostrar que estão aqui para não deixar nada entrar. Adan. Grande defesa. Campo para o Porto. 69 minutos. Mais uma substituição. Sai Trincão. Entra Nuno Santos. Aí está. Número 11. Do Sporting. Que costuma mais vezes fazer a diferença. Lembro-me do ano passado marcar o Futebol Clube do Porto. Aqui está. Bruno Costa. Que também já entrou. Bruno Costa com a bola. Mete em Pepe. Bruno Costa. Mete em Taremi. Pode rematar. Ui. Ao lado. Que perigo. Veja onde ela passa. Ui. Ui. Mesmo. 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 Pretinho. Taremi. Não costuma falhar isto. Aí está. Mandar ao lado. 74 minutos. Pepe. Porto. Mais um ataque. Aí está. Taremi. Lance perigoso. Aí está. Corto de Coates. Era um lance perigoso. Uribe recupera. Pepe. Pepe ainda com a bola. Mete em Van Nielsen. Bruno Costa. Não. Ali. O defesa do Sporting. Mas recupera Uribe. Uribe tem recuperado muitas bolas. Uribe. Ainda Uribe. Ainda Uribe com a bola. Mete em Otávio. Mete em Pepe. O remate. Ali com o Atas. Não deixar. Mas que mau passe. Evan Nielsen. O remate. E o golo. É o golo. Quando Mendes parava ali. E quando o Sporting tentava tirar a bola da grande área. A verdade é que... O jogador do Porto recuperou. Pôs em Van Nielsen. E o golo. Aí está. Golo do Porto. 79 minutos. Grande jogo que este está a ser. Pena ser só... Ter até agora só um golo. Porque os guarda-redes têm estado em grande. Mas aí está. Ali. Quem foi? Penso que foi... Penso que foi Neto ali que falhou ali no passe. E a bola sobrou para Tareme. E que passou a Evan Nielsen. Não me engano. Foi isso. Ali uma falha na defesa do Sporting. Penso que foi de Neto. E Evan Nielsen. Aí está. A fazer o primeiro. Do jogo. Vamos ver se o Sporting ainda consegue recuperar. Ó se o Porto até pode aumentar a vantagem. 87 minutos. Livre para o Porto. Pepe. Pepe. Bruno Costa. Otávio. Evan Nielsen. Mete para o Bruno Costa novamente. Otávio. Pepe. O remate. Adan. Mais uma vez. Adan tem estado em grande. Adan e também Diogo Costa. Mas Adan... Adan tem feito umas defesas esplêndidas. Aí está. Muito bem. Um dos melhores guarda-redes da Liga Portuguesa. Adan. E também Diogo Costa do outro lado. Um canto para o Porto. 89 minutos. 90 minutos agora. 4 minutos de compensação. É PP. O centro. Mais uma defesa da Adan. Ali a capseamento. E agora pode ser o Sporting. Último lance provavelmente do jogo. Ou pelo menos último ataque. Se o Sporting não recupera o Futebol Clube do Porto. Pepe. Otávio. Pepe. Bruno Costa. Mente aqui em Vendel. Não. Perde a bola. Fez um mau passo para trás. E agora pode ser o Sporting. Ribeiro. E acaba o jogo. O árbitro acaba o jogo. Oxe. 94 minutos. Futebol Clube do Porto. Saiu com a vitória. Mas foi um grande jogo. Qualquer equipa podia ter ganho. Houve muitos lances de perigo. Foi um jogo intenso. Divertido. Daqueles que a gente gosta. E que é sempre divertido comentar. Nós ficamos por aqui nesta antevisão. Espero que tenham gostado. Já sabem. Deixem o like. Subscrevam o canal para antevisões. Sistemas táticos. E também outros gameplays que vamos trazer. E já sabem. Como eu digo sempre. Divirtam-se. Joguem muito. E até à próxima pessoal.